Música 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 Falar assim, vou te travar, você manda mensagem no zap É a, é a É a Música Música Dede baixinho, que isso Música 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 O que é isso, bandinha? Oxe, eu morri! Tem pismo. Ah, eu comei de boneco. Tem pismo. Tem pismo. Corredor. Nossa, eu quero corredor. Palácio! Não, não, não! Tá maluco, pai? Respeita que o cara tomou só o Covid. Tá no CT, ele. Não esquece que são dois, mano, pra ter um palácio. Tô cuidando. Não, acho que o palácio não vem mais, não. Nossa! Nossa, eu queria que você se matasse. Não tem um. Tu viu o que que eu fiz? Não vi nada, não. Miguel! O que que foi isso? Caralho, aguardo. Ainda morreu, cara. O cara tava parado no L. O cara tava só parado no L. Bem, pelo menos que eu sou ruim. Tá bom, então. Vai ser o quê? Um A ou um B? Bora um B? Bora A. Bora A. B. Não, bora B, bora B. Pisa cair. Mãe, a B, ela está pegando ela muito grande agora. Plantando. Boa. Plantei, plantei. É isso. Mano, eu tô muito deslagado, eu morri de novo agora, e só agora morreu pra mim. O que tu fala, cara? Não tô vendo ele, rapaziada. Pode, 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 pode. Tomei. Ai, calica. Pegar legal. Joga uma menina. Eu vou continuar de mata-pombo. Fizeram duas bang, gozaram da minha tela. Tomei a ver que ele é bonitinho, mano. Tem cara ali, velho. Tem cara. Banda, banda, banda. Banda, banda. Banda, banda. Eu dropei a K. Olha ele, Paulinho. Nossa, o que eu fiz aqui? Merda nenhuma. Eu também não sei o que você fez não, só sei que não foi muito legal. Ah porra, tomei meu HE do caralho. O 84 de HP, mano. Já planta bom. Vou fazer o 8. Nossa, muito. É muita flecha, velho. Tem no Delta. Ah, mano. Só pega. É só o filho da puta desse Yakuza que mata. Peguei um, peguei um. Não, não. O que é isso que era antes eu tenho? Boa. Que? Ah ah. Eu tenho que me matar. Boa. Que isso, vida? Ninguém chegou a te contar, não? Pega legal. Tava no meio. Ah? Tá maluco? Vou pegar o pealp lá do lado da bomba. Ia te pegar a bomba também, né? Lógico que a gente vai agrapar o bomba perto da bomba. Bora, bora, bora. Peguei o painelhão. Matei um no pilar. Bem escuro. Peguei um, peguei um. Boa. Boa, tô sentindo o casinho, tô de alto aqui. Tô indo aí, mano. Ei, mate. Ah, mil. Porra, tô fazendo mira. Tá aí no túnel. Já ganhei túnel. Ah, dentro do bombe, velho. Última tá dentro do bombe. Lá direita, 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 direita. Pega essa 4K faca e dá no pé. Nossa, velho. Eu achei que ele tinha ido lá por cima, lá, viado. Não, ele tá na direita ainda. No clean, lá direito, direito. Passou. Passou, 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 passou. Não, viado. Na hora que eu virei a mira, mano. Caralho, viajei muito. Também viajei. Não viajei não. Eu fui ontem pra Floripa, mas já voltei. Juve de B. Peguei um. Abri vantagem. O desgrama de flash, velho. Tomei uma guarda aí no meu pé. Tô com 34 de vidro. E aqui vai desmoto errado. Só desmoto feia. Feia de bonita. Só as melhores. Graças a Deus. Vou virar. Tá a tropa aqui, pô, né? Aqui no beijo. Quem é que tá corredor aí comigo? Vira lá comigo. Olha que o cara não atira aqui em mim, que eu tô com uma bala. Toma bala. Nossa, mano. O cara tá delta cima, velho. A bala passou do lado da cabeça do cara, mano. Pela. Tão bala. Tão bala. Tão bala. Toma bala. Bombe. Tão bala. Tão bala. Ai, gente, pega meu, pega meu. Pira aí. Nossa, viado. Boa Mano, depois dessa atualização O FPS tá caindo E subindo rapidão Eu não Não, não, não vou dropar não Porra, eu tô sem, então eu dropa alguma coisa Ah tá Tá aí no chão, viado Caralho Eu vou dar uma olhada ali pra ver o que eu consigo arranjar Jogo 90 é cravado Eu tô com 60 cravado Porque se eu quiser jogar com 90 Ou 120 FPS Eu tô aqui Colocar a revolução de tela no bar Material zoom Também Caralho Caralho Vai dar uma rodada ali Tomando a facosa Morri na faca Pensei merda Olha o ping dele Nossa, o ping dele Eu matei Olha que a cabinetinha Ah, que é feia, velho Só o desílio Tá meio Se eu morrer eu sou ruim Mas eu não vai mudar isso também Porra, não acredito que eu morri com aquele louco na faca Corredor Aí tu toma, tá ligado Matou Caralho Nem sabia que o cara tava lá, velho Jogou muito Ai, minha louva bugou De dólares milionários Ricos Ó, minha louva bugou Doide de rapá Na verdade eu sabia assim Eu não tenho mentido Pô, vamos lançar um A, rapaziada A gente tá indo muito bem Não, obrigado Bora então, velho Já tô lá, então Já tô lá, já tô lá Um roxou Peguei, peguei Ai, minha grama Nem eu vi esse cara, velho É debaixo do palácio Vou bangar Banguei Desmotei Nossa, mano Caraca, que pôr foi esse, velho Nossa senhora Esse tem best é um filho de uma Deixa muito like Ah, o estropador de nazistas Nossa, velho Eu nem ia pular Aí quando eu pulo O moleque aparece Pulando em mim Eu quero Pô, fui ver agora Os caras tão com quatro Ainda vai Ele é um ponto Essas flechas Estão sem bomb Para plantar a bomb Eles moquei os caras CCT, mano Planta aí, bomb Planta aí Delta acima Matei No delta aqui comigo, mano Delta abaixo Boa Peguei Yakuza XD Tô gelando aqui nas costas Vai vir costas não GG, molecada É isso Tá fácil, tá fácil Muito bonzinho Moda, vai morrer pra C4 Nem fudendo Essa aqui é a partida do gold Ah, não acredito, mano Que eu morri Eu esqueci da C4 Partida do gold é essa Essa daqui é a minha partida do Pelo menos chegar na metade do gold Gold 2 Essa é a minha do bronze A A de amorzinho É A, tá? O cara pra lá Fica marcando B aí E P2 O cara que... Isso que escabe Nossa Tem o palácio Aqui embaixo tem um em cima Cuidado aí, Jonas Ele roda Tem na cara, Doom Tá aqui comigo Será que ele tem a capacidade de rodar? Acho que tem Cara, não sei Ah, tô bem Tá aqui Pulou? Nossa, cara Plantou Plantou ainda Tem na cara dele Mais ponto Mais grana Mais tudo Mais HP Mais HS Mais Red Touch Mais Speed Mais CPS Mais mulher Mais travessa Que isso? Eu adoro a segunda parte Que isso, hein, boy? Olá, ele? A segunda parte eu gosto Essa é boa Quem não? Tá ligado? Olha os caras, mano Os caras tirando o print Lá da cal do... Do P7 Falando Elite Aliada Aonde? Aqui tirou o print da nossa cal E botou a Elite jogando Aonde? Mandaram aonde? Tá no meu... Ó Que isso, cara Foi todo mundo assim Rápido É B Caral, os caras foram... Ah, virei para a linha Eu fui dar uma olhada no Zap Zaperson e o cara apareceu na minha frente O cara desistiu da vida já O call levou todo mundo, velho Ah, mano, esse jogo está vacalhando com o Servo Vai ser foda Vai ser foda, velho Daí o cara compra o celular bom para jogar e o jogo é uma bota Olha os caras, viado, que porra é essa? Mano, eu miei todo mundo na HE, velho Mano, eu nem joguei, mano Olha o que foi essa, viado Eu peguei os três miados Eu nem joguei Eu nem joguei